Salve, salve, rosarianos e rosarianas! A essa altura a gente espera que vocês já tenham assistido o nosso novo clipe que a gente acabou de lançar. E a gente gostaria, nesse momento, falar pra vocês um pouco sobre essa música e sobre esse vídeo. A nossa primeira reunião, que a gente sentou com o Bruno pra gente conversar sobre o futuro, sobre o repertório, pra entender também um pouco mais o que ele pensava, o que ele queria dividir com a gente, a gente chegou à seguinte conclusão, pelo menos eu, né? Falei, Bruno, nós precisamos de uma música que remeta à renovação, que remeta ao renascimento. Quando o Gravão falou sobre uma canção de renascimento, eu imediatamente pensei em algo que pudesse se estender a todos, que não fosse apenas uma mensagem exclusiva sobre a banda, pra que essa canção pudesse tomar um ar de transformação de vida. Não simplesmente uma canção mostrando que a banda ainda estivesse na ativa. E aí começamos a conversar, enfim, mudou os assuntos, e de repente é isso que Bruno chega com a letra da Fênix. Quando o pessoal me mandou a música, eu já sabia do tema que o Gravão tinha comentado, e o Bruno, pô, menos de três, quatro dias já mandou a música e eu ouvi, pra mim foi uma emoção muito grande, porque não só a banda está passando por um momento de renascimento, de transformação, como eu na minha vida pessoal também. 2018 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, onde eu tive que aprender a me reconstruir, aprender a criar novos hábitos, hábitos que pudessem valorizar uma vida melhor. Eu não estava bem, minha vida não estava bem, perdi minha mãe, muito tempo de hospital, foi um ano muito difícil, onde eu estava tentando me reconstruir. Logo depois, o Rosa sofreu muitas dificuldades, a gente quase perdeu o nome, em metade do ano a gente estava com o processo de perder nome, a gente perdeu, tivemos que negociar o nome, a gente nem sabia se a gente ia conseguir continuar com o nome Rosa de Saron, graças a Deus tudo foi resolvido, mas tudo embolado com a minha vida, depois veio a história da saída do Guilherme, foi o momento realmente onde a gente perdeu o chão. A metáfora da Fênix, eu acho que é uma coisa que casou muito com a ideia da música, com a ideia da mensagem que a gente queria passar, porque a Fênix é um, no ocidente, um símbolo do renascimento, do ressurgimento, daquilo que se torna cinzas e volta a ressurgir. A gente, em forma dessa conversa, passou a pesquisar muito sobre essa história, a gente acabou descobrindo que ela nasceu, na verdade, no antigo Egito, dentro de uma mitologia própria, depois os gregos acabaram assumindo essa história, e ela depois chegou ao ocidente com essa forma de metáfora de restauração. E é muito bacana que a Fênix foi muito usada dentro da arte sacra para simbolizar a ressurreição de Cristo. A arte sacra se apropriou da Fênix em ornamentos de igreja, em esculturas e em pinturas sacras, para fazer justamente também essa metáfora do Cristo que morre, que é aniquilado e depois ressuscita. Então, a gente achou muito bacana e a gente está, dia uma, sem querer ser pretencioso, de certa forma, resgatando essa tradição da arte católica, usando a Fênix para falar de restauração. Então, de fato, a gente queria dizer que dá sim, dá para se reinventar, dá sim para se renascer. Foi o meu sentimento na hora, eu achei que casou muito bem e foi muito bacana. Uma canção para mostrar que a banda não só está naquiva, como está transformando a vida de muitas pessoas, que foi sempre o cerne e o centro do Ministério do Rosa do Saró. E quando a gente ouve essa música e viu tudo aquilo que a gente passou, ela reflete não só os momentos difíceis que o Rosa estava passando, mas os momentos de vida, que eu tenho certeza que muitos de vocês também estão passando por momentos de dificuldade e que precisam de uma mensagem de esperança e de fé. A música, para mim, ela cumpre o papel de passar a mensagem que a gente imaginou. Essa sensação de uma canção para cima que fala de uma forma otimista, apesar das durezas, apesar de não ocultar as dificuldades, tanto na música como no clipe, da vida, das dores, mas falar da possibilidade da esperança, do renascimento. E aí começou a correria, precisamos gravar esse clipe, precisamos entregar a música, tinha data, enfim. Cara, a gente achou um lugar lindo, maravilhoso, espetacular, e quando a gente começou a pesquisar sobre o lugar, todo mundo falava que só entrava 4x4, eu achava que era um pouco de fantasia do pessoal que vende os passeios lá, né? Gente, é uma dificuldade para chegar lá que você não acredita. A gente saiu de madrugada, de noite ainda, para ir para a locação, era 3 da manhã, a gente estava na estrada, e depois a gente pegou uma estrada de terra completamente, para quem sabe andar de 4x4, para quem sabe off-road mesmo. Só para chegar no local foi uma aventura que foi muito legal. Um cenário bem pós-apocalíptico, mas ao mesmo tempo igualmente belo, né? Cheio de vegetações, de lagos e tal. E tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente chegou lá, a gente viu muita água no meio da pedreira, né? E eu fiz uma pergunta, por que tem tanta água aqui? Aí os caras me responderam que depois de tanto explorar a pedreira, de tanto quebrar tudo, acabar com a natureza ali, quando eles acham água, eles param tudo. Depois não podem mais mexer em absolutamente nada na pedreira. E eu falei, nossa, cara, não podia ser tão simbólico quanto a questão da música, né? Quando a gente chegou, viu o visual, a gente pegou aquele dia amanhecendo ali, a luz começando a surgir, aquela paisagem a abrir pra gente foi fantástico, foi fantástico. E o mais interessante, foi uma aventura total, né? Mas como que Deus vem, graças a Deus, vem nos apoiando, vem nos dirigindo. Nós fomos de Campinas até Capitólio, embaixo de chuva. Chegamos no hotel, na pousada, perto da pedreira, com uma chuva inacreditável. A gente tinha marcado de sair às três da manhã. Às três da manhã, o tempo calmou, a gente conseguiu chegar num lugar sem chuva, que era super difícil. Conseguimos gravar o clipe com uma luz sensacional do sol. Conseguimos embalar tudo na caminhonete, almoçamos, tomamos banho, saímos, viemos embora embaixo de chuva. Até nisso, Deus nos ajuda. Em meio às minhas cinzas eu desperto e do chão do deserto nasce uma rosa outra vez.